Então galera, a pecinha que eu tava fazendo ontem, na memória do celular, a Rio ainda tava ficando um vídeo bem grandão também, né? Essa aqui ó, é isso aqui, tá meio arranhadão que tive que prender na morsa, pra furar aqui ó, e abrir essa rosca de um oitavo, né? NPT É, isso daqui é um conector pra conectar duas bombas e uma PCP só Essa peça praticamente ela não tem pra vender, né? É por isso que eu fiz ela É, no caso se conecta uma mangueira de uma bomba de cá, outra mangueira de cá E as duas pessoas bombeiam ao mesmo tempo, pra levar pra uma bomba só Ou até não, tem aqueles esquemas, né? Tipo que o cara monta, monta aqueles compressores Que eles tem duas, duas polias bem grandonas, né? Aí fica girando, aí monta uma bomba do lado, uma bomba do outro, aí precisa dessa peça aqui Então é isso aí ó Um vídeo ontem que eu gravei um vídeo lá e ficou muito grande, ó Vou tirar pra você aqui É Uma furação passante 3,5mm Um bico de cá, um bico de cá E a rosca ali ó Aqui eu já testei todos os lados aqui Com a mão, isso que é foda Aí ó Então é isso aí ó Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.